clica aqui na cidade que você tava e vê se conecta, se não conectar você fecha totalmente o 5M, aconteceu, tá vendo? aconteceu o bug no servidor, verifique se não é sua internet, clica aqui no botão Windows, a minha internet tá funcionando, então não é a internet basicamente aqui ó, internet, 5M ok, porém aqui ó, do 5M pra cidade que eu estou, o servidor da cidade, deu erro então o que você vai fazer? você vai clicar aqui, fechar o 5M, sair da área de trabalho, pronto, fechei, agora eu vou clicar aqui novamente se não for problema temporário aí do servidor, você clica novamente no 5M ou problema no seu internet, vai funcionar agora tá basicamente a cidade foi resetada, vamos lá, fechar aqui, conectar, esperar aí ver se vai conectar, se vai dar o mesmo erro acho que agora vai hein, vamos lá, acho que agora vai, agora vai rapaziada pode ser um erro na sua conexão, tá, isso que eu ia dizer, foi até bom acontecer de novo se você não conseguir conectar, pode ser que seja um bug aí no 5M, tá, ou algum erro temporário, algum sobrecarga aí do servidor ou da plataforma em si, ou até mesmo erro na sua conexão, como eu vi aqui, minha conexão está funcionando perfeitamente como você está vendo aqui ó, tá, está funcionando, está conectado aqui de boa, então não é erro na minha conexão mas por qualquer dúvida, você clica aqui em desconectar, se acontecer aí, e clica em conectar a internet para dar uma resetada aí, para você tirar a prova dos 9 aí sobre essa internet bom, conectei novamente, desconectei, conectei, agora eu vou fechar essa página aqui e vou clicar novamente aqui para conectar a cidade que eu estava se você não achar a sua cidade, basta clicar em jogar, depois procurar aqui ó, tá então eu estava no space, vou clicar na space, vou clicar em conectar para ver se agora vai resolver o problema, ó rapaziada, foi bom acontecer esse erro que eu já dou mais uma dica aqui para você resolver, deixa eu sair do 5M você vai clicar com o botão do Windows no seu teclado mais a letra R vai abrir o menu executar, que é esse menuzinho aqui e aqui já tem um comando para você fazer uma limpeza aí no cache ó, porcentagem, tempo e porcentagem clica em OK, esse é o primeiro comandinho que a gente vai dar aí no menu executar agora você clica em CTRL A para selecionar tudo e dê um delete ou então se não encontrar o delete, vem aqui nessa lixeirinha aqui na tela aqui e clica aqui para apagar todos os arquivos inúteis e temporários aqui do PC se aparecer esse pop-up, você clica aqui em fazer isso para todos os itens atuais e clica em ignorar esses arquivos aqui estão abertos no PC, por isso que não fecha apaga agora as porcentagens e deixa só temp clica em OK vai abrir aqui a parte dos arquivos temporários você clica novamente em CTRL A para selecionar e dar um delete agora vai selecionar aqui, ou melhor, digitar prefet prefet aí, do jeito que está aparecendo aqui já apareceu, você seleciona aí esse comandinho aqui na menu executar e clica em OK vai abrir esse pop-up aqui, dê um continuar aí e agora você vai dar um CTRL A novamente para selecionar tudo depois vem aqui e dá um delete aí bom, o que a gente vai fazer então uma dica que eu vou utilizar aqui é tentar colocar novamente o caminho que está na Steam, o caminho do jogo no 5M basicamente então o que eu vou fazer vou abrir aqui a Steam você clica em biblioteca depois aqui no jogo você clica com o botão direito depois na opção propriedades vai abrir essa opção aqui, esse pop-up e agora você clica em arquivos instalados e clica em explorar aí vai abrir essa pasta aqui com os arquivos do jogo aí você pega esse caminho lá em cima dê um clique aqui, nessa área preta e depois copie esse caminho aqui do game que está instalado na sua máquina aí no seu PC ou notebook acesse o ícone do jogo lá na área de trabalho clique com o botão direito e depois clique em nessa opção aqui ó abrir local de arquivos agora você clica nessa primeira opção nesse caracolzinho aqui dê dois cliques e substitua, dê dois cliques nesse item aqui até o C aqui ó depois do que está igual ali você apaga tudo e depois salvar salva esse caminho aqui no bloco de notas aí no 5M dê um save aí pode fechar aqui essa página do bloco de notas pode fechar tudo aí e vai tentar acessar aí o jogo agora clica aí no 5M para ver se vai conseguir clique novamente com o botão direito no ícone do 5M na área de trabalho clique novamente em abrir local de arquivos e aqui se tiver a pasta cache você vai dar dois cliques apagar tudo que tem nela que são os arquivos temporários porém não vai apagar a pasta game apague somente os arquivos temporários em volta dessa página então faça isso aí deixando a pasta game para ver se vai conseguir resolver o problema limpando o cache dessas pastas entendido vai fazer o seguinte clica o botão direito em cima novamente do 5M depois clique em propriedades aqui em propriedades você vai clicar aqui em compatibilidade e agora você vai marcar essa caixinha e colocar essa opção aqui para fazer um teste para ver se vai funcionar beleza se não der certo você pode voltar aqui e botar aí o Windows 8 mas vamos testar com essa opção dê um aplicar dê um ok e depois tente abrir o 5M se continuar dando erro com a cidade o servidor da cidade você vai fazer o seguinte tente reinstalar o 5M vai lá coloca no Google 5M baixe e tente reinstalar assim que terminar tente entrar no jogo uma outra coisa que vocês podem aplicar também é o seguinte abra Steam clique em bibliotecas clique no GTA e depois aqui pode aparecer para você atualizar o jogo você clica aqui para atualizar beleza é uma dica que pode funcionar combinado com as outras que eu já dei nesse vídeo então você atualiza o jogo aqui se não der certo vamos para a próxima dica beleza então a próxima dica é o seguinte vem aqui na barra de pesquisa digite CMD aí vai abrir o ponto de comando você selecionei para abrir como administrador e agora vai digitar ou copiar e colar esse comando aqui tem esse primeiro item copia no CMD dê um enter depois assim que terminar copia esse outro aqui cole e dê um enter novamente depois digite exit saia agora você vai fazer o seguinte digite agora na aba de pesquisa painel de controle vem aqui em compartilhamento central de compartilhamento e rede clique nessa opção aqui para modificar aí para ter acesso ao item da sua internet que está conectado no meu caso aqui wireless wi-fi dê dois cliques clique em essa opção aqui protocolo txpi4 acho que é isso essa opção dê dois cliques ou clique no botão direito e abra a opção propriedades abriu agora você vem aqui marca essa bolinha tá no dns aqui para a gente modificar o dns para ver se vai funcionar coloque o seguinte servidor ou melhor o seguinte dns no 1 você coloca 1.1.1 e no de baixo servidor dns2 você coloca 1.0.0.1 do jeito que está aqui na tela para vocês tranquilo agora você pode aplicar salvada ok tudo certinho pode fechar tudo reiniciar o seu computador ou pc e depois clicar novamente no ícone do 5M na sua área de trabalho para ver se você vai conseguir acessar o game sem problema nenhum como você está vendo aqui o erro de servidor já foi corrigido para mim seguindo algumas dessas dicas funcionaram talvez essa última como você está vendo eu consegui entrar no game com isso espero que você tenha conseguido deixa o like se você conseguiu ou não comente aqui porque eu posso trazer um outro vídeo para te ajudar inscreva-se no canal porque eu estou trazendo um vídeo top aqui para vocês não só para resolução de problema mas outras dicas diversas um forte abraço até o próximo vídeo valeu fui